e aí é mais um vídeo apartamento para ver se o celular tentar a tá encaixado de direita não cai aqui é o meu quarto só para ficar gravado no youtube aí que um dia vou ter que sair daqui mesmo apartamento que tá deixando muita lembrança algumas roupa é minha liguei agora o computador algumas bermudas banheiro aqui tem duas camas essa cama ficava aqui esse armário esse armário ficava aqui no lugar dessa cama e essa cama ficava ali onde está aquela que é a sala é um apartamento aqui muitas recordações de sofá muitas recordações nesse apartamento um dia vou ter que sair daqui que aqui é e aqui é um lugar é nosso aqui é nosso mas é é muito caro para viver aqui tô dando uma limpeza da cozinha aqui ainda não limpei a bagunça aqui chinelo meu tem mais um punhado de telha em cima lá livro o condilador aqui tem um biscoito aqui e aí tá aqui dois mil e quatro e essa rosa aqui eu já sei para onde eu vou levar e aqui também vou pegar mais um e eu vou encerrar o vídeo por aqui e aí e aí